Fiz mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar O meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amor escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe dos céus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do povo Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria plantou Pra o mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo inteiro Canta Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Maria Orai por nós Boa noite Boa noite irmãos Todos vocês que estão aí nos assistindo por essa live, pelo Facebook, pelo Instagram É Sírio outra vez O Sexto Sírio Da Comunidade Católica Chama de Amor Sejam bem-vindos ao Sírio de Nazaré Coloque aí a caravana que você veio, porque nós criamos caravanas online para você colocar virtual, caravana virtual. Você coloca o nome da caravana que você veio, que você foi convidado, porque nós estamos vivendo o sírio. Vamos viver conosco essa noite a graça do sírio de Nazaré, que diz, Ave Maria cheia de graça. Foi assim que o anjo saudou a Virgem Maria, e é assim que nós devemos saudá-la nessa noite de hoje. Verdade, minha gente. Feliz sírio! Sejam todos bem-vindos ao sexto sírio de Nazaré, aqui na nossa diocese de Pernambuco. Sírio Pernambucano. É da Casa Mãe, né? Nós somos extensão aqui em Palmeiras dos Índios, Alagoas, né? Nós fazemos parte, somos um braço da comunidade, e a comunidade é o corpo, né? Que Cristo é a cabeça, né? Cristo é a cabeça, a comunidade é o corpo, e nós somos os braços. Então, meus irmãos, vamos unidos rezar junto com a Virgem de Nazaré, e nós preparamos uma singela homenagem à Virgem de Nazaré. A comunidade Chama de Amor, ela tem o costume de fazer uma apresentação para saudar a Virgem Maria. O que nós vamos fazer é muito simples, mas é de coração, né? E nós queríamos que você vivesse com a gente esse momento, vivesse esse momento do sírio. O Ministério Infantil, os meninos que trabalham no Ministério Infantil, prepararam um momento, né? Para os adultos, para as crianças e para a Virgem Maria. Porque Jesus disse que só herdará o reino dos céus daquele que tiver um coração de criança. Então, que o seu coração agora se anime, né? Vou chamar Larissa, né? Do Ministério Infantil, Monique e João Mário, né? E vamos fazer, vamos celebrar essa homenagem agora à Virgem de Nazaré. Que vocês possam dançar abaixo do sofá, abaixo da cadeira, e que vocês possam dançar junto com eles agora para a Virgem de Nazaré. Música Nossa, olha, chegou por aqui, já era Santa Maria, já era aqui, no mesmo lugar se acocorou pra beber água, chuva caiu, resolveu ficar. Filho, palha, zira, cipó, galinho de pau, fez uma casinha, arrumou, cozinha em quintal, tirou a saia e sem nada mágoar. Nazaré, Nazarézinha, Nazaré rainha, Nazaré, Mãe da Terra, Mãezinha, me ajude a cuidar. Nazaré, Nazarézinha, Nazarézinha, Nazaré rainha, Nazaré, Mãe da Terra, Mãezinha, me ajude a cuidar. Essa é uma singela homenagem do Ministério Infantil à Nossa Senhora nesse sexto círculo de Nazaré. Que nós possamos viver esse círculo com a alegria no coração. Mesmo estando longe, Nossa Senhora nunca fica longe de nós. Ela sempre está presente na nossa vida. Ela sempre está presente porque ela traz Jesus pra nós. No momento da transformação da água em vinho, ela foi a intercessora. E ela é a intercessora em tantos momentos da nossa vida, da nossa história, da nossa igreja. Uma pandemia que teve agora, há muitos anos atrás, ela intercedeu com a medalha milagrosa. E nós que somos devotos de Nossa Senhora das Graças, da medalha milagrosa também, temos essa fé. E Nossa Senhora de Nazaré tem toda uma história com a gente. Rezamos muito, pedimos muito a chuva. E a primeira vida dela foi quebrando todo o mal da seca. E ela chegando mais uma vez, como dizia o nosso pai espiritual na vigília ontem, ele dizia que todos os açudes estão cheios, que os agricultores vão tirar muita plantação. Então nós só temos que agradecer a visita dela mais uma vez na nossa diocese. A gente vai rezar comigo o primeiro conselho desse mês. Pegue a sua vigília, se você não tem a sua vigília, nos acompanhe. E repita a oração que ele vai fazer. A lei de Cristo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Recomendações Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, Eu, como porta-voz, Alegrai-vos no Senhor. Sempre no Senhor. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis Com nada. Em todas as circunstâncias, Apresentai a Deus As vossas preocupações. Como é bom. Essa recomendação de Deus para nós. Mediante a oração, viu? As súplicas e ações de graça E a paz de Deus Que excede toda a inteligência Haverá de guardar Vossos corações E vossos pensamentos Em Cristo. Diga aí, senhor Eforto. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Porque Ele é contigo. Deus sempre está cuidando de tudo. A gente, ano passado, Às três horas da tarde, Cantávamos Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Posso descansar seguro. Deus está cuidando de tudo. Ele é meu amparo e abrigo. Quem sabe o que canta? Chagas abertes. Chagas abertes. Oh coração querido. Oh coração querido, sangue de Cristo. Jesus está entre nós e o inimigo Alegrai-nos no Senhor, meus irmãos Porque Ele é contigo, é conosco Tomamos posse dessa... Você que nunca participou da vigília A vigília da comunidade Espero que vocês tenham a oportunidade De participar quando nós voltarmos Nas atividades normais Que você possa beber dessa graça E é assim É a recomendação de Deus para nós Como é? Escrevam aí Qual é a recomendação de Deus? Alegrai-vos sempre No Senhor No Senhor Não é nas coisas do mundo É no Senhor A alegria é um fruto do Espírito Santo E se nós não pedimos o Espírito Santo Esse fruto não vai nascer em nós Então peça, meu irmão Ela é portadora do Espírito Santo Verdade E... É bem assim mesmo, Maria A gente precisa Neste momento Depositar A nossa alegria em Deus Poder louvar a Deus Cantar Pra Deus Que música você poderia cantar hoje Pra Deus Louvando a Deus Som Só Só assim agora Aprendemos com o nosso Pai espiritual Né? Essa música vocês sabem Eu tenho certeza Porque a alegria está no coração De quem conhece A Jesus A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira Pai Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor O coração É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus A alegria A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira Pai Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento O sentimento O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor É o amor Que só tem Que já conhece a Jesus Posso pijar Posso pijar Numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Oh, aleluia Posso pijar Numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Oh, aleluia 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 Eu quero ensinar a vocês Como é aleluia O povo que está aí em casa O aleluia é mais ou menos assim Mãozinha Mãozinha chapalhenta Obrinho Cadê? Cadê o obrinho? Isso Um, dois, um, dois, três Todo mundo cantando Aleluia 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 Cadê o obrinho? Aleluia Aleluia É o sentimento Um sentimento Mais precioso Que vem do nosso Senhor Coração É o amor Que só tem Que já conhece É Jesus É o amor Que só tem Que já conhece É Jesus E conhecer Jesus É abrir o coração E deixar que Ele transforme a cada dia a nossa vida Como Ele fez na vida da Virgem Maria Ela disse sim E Ele cada dia foi fazendo Com que ela fosse a anunciadora da sua palavra Ela que foi o primeiro sacrário A primeira cristã A primeira discípula de Jesus E ela traz Jesus para nós Onde a Virgem Maria está Ele está presente Ele é o Sol E eu queria O primeiro conselho Desse mês Ele fala da A Eucaristia é o sacramento Que torna presente Na celebração litúrgica da igreja A pessoa de Jesus Cristo Cristo total Corpo, sangue, alma e divindade E o seu sacrifício redentor Na plenitude do mistério pascual Da sua paixão Morte e ressurreição Esta presença Não é estática Ou passiva Como a de homicídio no lugar Mas ativa Porque o Senhor Se torna presente Com o dinamismo Do seu amor salvador Na Eucaristia Ele convida-nos a acolher a salvação Que nos oferece E a receber o dom do seu corpo E do seu sangue Como alimento A festa de corpus cristo Que é quinta-feira Quinta-feira Nós estamos vivendo Corpus Christ Corpus Christ A festa de convida-nos todos os anos A renovar o elevo e a alegria Por esta maravilhosa dádiva do Senhor Que é a Eucaristia Acolhambula com gratidão Acolhambula com gratidão Não de maneira passiva Amém Mas que seja um amém Que brogue do coração Convito Foi Jesus Foi Jesus que me salvou É Jesus que vem para me dar a força de viver É Jesus Jesus vive Mas não devemos habituar-nos cada vez mais Como se fosse a primeira comunhão E domingo a gente comemora A Santíssima Trindade E aqui no conselho também fala O amor à trindade pelos homens Faz com que Na esperança de Cristo Na Eucaristia Nasçam para a igreja E para a humanidade Todas as graças Este é o sacrifício profetizado por Malaquias Desde o nascer do sol Até o pôr do sol É grande meu nome entre os povos E o outro é o nome Um sacrifício fumegante E uma oblação pura É o sacrifício de Cristo Oferecido ao Pai Com a cooperação do Espírito Santo Oblação de valor infinito Que eterniza em nós A redenção Que os sacrifícios na antiga lei Não podiam alcançar Como via de meditação De tão grandioso mistério É sugerida a seguinte oração Inspirada pelo Espírito Na pessoa de Santo Tomás de Aquino O doutor Angélico E eu queria nesse momento Que você repetisse comigo esta oração Adoro-vos com devoção Adoro-vos com devoção Deus escondido Deus escondido E sob estas aparências E sob estas aparências Estais presente Estais presente A voz se submete o meu coração por inteiro A voz se submete o meu coração por inteiro E ao contemplar E ao contemplar Se rende totalmente Se rende totalmente A vista A vista O tato O tato O gosto sobre vós se engana O gosto sobre vós se engana Mas basta o ouvido Mas basta o ouvido Para crer com firmeza Para crer com firmeza Creio em tudo o que disse o Filho de Deus Creio em tudo o que disse o Filho de Deus Nada mais verdadeiro Nada mais verdadeiro Que esta palavra de verdade Que esta palavra de verdade Na cruz estava oculta a divindade Na cruz estava oculta a divindade Mas aqui se esconde também Mas aqui se esconde também A humanidade A humanidade Creio em tudo Creio porém E confesso uma e outra E confesso uma e outra E peço o que pediu E peço o que pediu O ladrão arrependido O ladrão arrependido Não vejo as chagas Não vejo as chagas Como Tomé as viu Como Tomé as viu Mas confesso Que sois o meu Deus Que sois o meu Deus Fazer que eu creia Fazer que eu creia Mais e mais Mais e mais Em vós Em vós Em vós Espere Em vós Espere Que eu vos ame Que eu vos ame Ó o memorial da morte O Senhor Ó o memorial da morte O pão vivo O pão vivo Que dá-lhe a vida a morte Dá-me a graça Senhor Dá-me a graça De te sentir Mesmo nessa pandemia Mesmo nessa pandemia Que eu possa celebrar Que eu possa celebrar A Eucaristia A Eucaristia Todos os dias Todos os dias Mas que eu possa sentir A Tua presença A Tua presença No meu coração No meu coração Na minha vida E na minha história Da minha história Por isso Senhor Eu quero cantar Eu quero cantar Em adoração a Ti Em adoração a Ti Na Santíssima Eucaristia Na Santíssima Eucaristia No fundo do meu coração No fundo do meu coração Essa canção Em adoração Em adoração Meu Senhor e meu Deus Eu creio Eu creio Mas aumenta a minha fé Mas aumenta a minha fé Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Eu creio Mas aumenta a minha fé Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração Senhor, graças e louvores se juntarmos a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E sem meio a tribulação, eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas, ponto a luz Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo Jesus, o Filho da Ilha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor Cristo e abatida precisamos de amor Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Todo mundo porque mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Todo mundo, pois preciso de ti Quando faltei a missa, eu fugia de mim Mas agora eu também, por favor, aceita-me Jesus, ponte de misericórdia que jorra no tempo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Pois é, meus irmãos Nós estamos vivendo o sírio Felicírio pra você Felicírio Felicírio pra você Felicírio Que o sírio possa brotar no seu coração Na sua família Chame todos da sua casa pra participar dessa live Pra rezar junto conosco Pra que a alegria do Espírito Santo Possa brotar no coração de cada um Que o louvor a Jesus Cristo Possa acender a chama do amor do coração de Deus E do coração da Virgem Maria No coração de cada um de vocês Esse é o nosso desejo E eu tenho certeza que é o desejo da Virgem Maria Aqui está a Virgem Maria Essa Virgem Maria, ela tem uma história A extensão de Palmeiras dos Índios ganhou Há uns três anos atrás No sírio de Nazaré E ela é a imagem que peregrina com a gente aqui em Palmeiras Esse manto foi um presente De um rapaz que alcançou um milagre E doou esse manto pra ela E aqui também está a corda Que nós ganhamos Da comissão que veio ao sírio De 2018 De 2018, não foi? De 2018 A comissão do sírio de 2018 Nos deu essa corda de presente E ela está aqui Representando a união Da extensão de Palmeiras dos Índios Com a casa mãe Que a comunidade chama de amor Nós somos um só Nós somos um só E estamos aqui Pra fazer aquilo que Deus nos pede E o que Deus nos pede agora É que a gente louve Que a gente canse Que a gente se alegre Porque ele disse Alegrai-vos do Senhor É uma ordem Alegre-se, meu irmão Se está difícil Louve O Senhor diz que em todos os momentos Da nossa vida Nós temos que dar graças Quantas vezes você já agradeceu a Deus Hoje por você estar aí Assistindo na sua casa Quantas vezes você já agradeceu Hoje pela chuva que está caindo Se não estiver chovendo Pelo sol que foi forte Pela sua casa Pelo alimento que não lhe faltou Ou se lhe faltou Pela pessoa que lhe ajudou Quantas vezes você já louvou hoje Pelo dom da sua vida Pela sua família Pela oportunidade de estar aí Na sua casa Pela oportunidade Que mesmo nessa dificuldade O Senhor está te dando Porque no começo do ano Nós vivemos um conceito Um conceito para o ano Que é o ano de cuidarmos Da nossa Mãe Igreja Da nossa Mãe Virgem Maria E da nossa Mãe Física E você está fazendo isso Você está aproveitando Essa oportunidade Para cuidar da sua mãe Para ajudar a sua mãe Para amar a sua mãe Para ficar perto da sua mãe Esse é o momento Se você ainda não aproveitou O momento para louvar Para rezar Para agradecer a Deus Porque Ele Ele lhe deu a vida Só Ele pode tirar Só Ele pode O tempo da sua vida Quem determina é Ele Não deixe outras coisas Determinar o tempo da sua vida Não deixe os desejos negativos Do teu coração E colocar para baixo Porque Deus é amor E tudo o que vem dele É bom Tudo o que vem de Deus É bom Se foi bom Vem de Deus Se não foi Não veio dele Eu aprendi isso Aprendo isso Com o nosso Pai Espiritual Que Deus é amor E que tudo de Deus É bom Então nós temos que aprender A nos alegrar No Senhor E vamos louvar Não é minha irmã? Vamos louvar A gente vai dizer aí A gente vai louvar Baixe o sofá Levante Levante sua mão Louve Louve mesmo Não tenha vergonha Quando você começar a louvar Os outros vão louvar com você É para isso Que nós estamos aqui hoje Para louvar com você O tema do sírio é Ave Maria cheia de graça Foi assim que o anjo Saudava a Ave Maria Porque ela é cheia de graça E uma mulher Que é cheia de graça Que onde ela pisava O Espírito Santo chegava Quando ela chegou lá Isabel O Espírito Santo Encheu o vento Isabel de alegria O Espírito Santo Encheu O vento de Isabel De alegria Reinou O coração dela Inteiramente Batizou Isabel E João Batista No Espírito Santo Oita glória Porque ela chega É o Espírito Santo É verdade E onde ela chega O Espírito Santo Chega também Então vamos pedir essa alegria Vamos lá Olha Tem que ocupar do rito Quando do teclado Então vamos Onde vai Graça Vai cantando essa verdade Não há ninguém Como Jesus Não há Não há ninguém Como Jesus Andei 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 Não vi nada Não vi nada Girei 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 Minha vida Minha vida é outra Depois 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 Que eu encontrei Jesus Minha vida Minha vida É outra Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida é outra Não há ninguém como Jesus Andei, andei, andei Não vi, tirei, tirei, tirei Não vi nada, procurei, procurei Não vi nada, não há ninguém como Jesus Depois, depois que eu encontrei Jesus Minha vida, minha vida é outra Depois, depois que eu encontrei Jesus Minha vida, minha vida é outra Preparou a minha vida Minha vida, minha vida é outra Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida é outra Vamos fazer a novena de Nossa Senhora de Nazaré Hoje nós estamos vivendo o sexto dia da novena Pega a sua novena É essa a novena Vamos rezar junto A Virgem de Nazaré Diga comigo Senhora de Nazaré Senhora de Nazaré Da antiga raiz de Assé Quero agora Quero agora Vos fazer a minha novena Vos fazer a minha novena Na certeza de que Na certeza de que Durante esses nove dias Estarei falando Estarei falando Estarei falando Diretamente Diretamente Ao vosso imaculado coração de mãe Ao vosso imaculado coração de mãe E por vosso amor por mim E que por vosso amor por mim Eu alcançarei Eu alcançarei Por essa vossa poderosa intercessão Junta ao seu filho Jesus Junta ao seu filho Jesus Todos os pedidos Todos os pedidos Que humilde e confiantemente Que humilde e confiantemente Vos farei Vos farei Sexto dia Digam comigo Mãezinha de Nazaré Mãezinha de Nazaré A quem o povo cristão A quem o povo cristão Chama também Chama também Nossa Senhora da Saúde Nossa Senhora da Saúde Nesse sexto dia da novena Nesse sexto dia da novena Eu vos peço Eu vos peço De maneira particular De maneira particular Pela minha saúde Pela minha saúde Para que pelo poder de Jesus Para que pelo poder de Jesus Que curou tantas pessoas Que curou tantas pessoas Eu possa me fortalecer Eu possa me fortalecer Me livrar Me livrar De todos os tipos de males De todos os tipos de males Do corpo e da alma Do corpo e da alma Agora você também pode colocar Apresentar a Virgem de Nazaré Aqueles que você conhece Que estão doentes Que seja do Covid Que seja de um problema de câncer Que seja de problemas De saúde mental Física Espiritual Apresente aquele que você trouxe No seu coração A Nossa Senhora Nesse momento Apresente aqueles Que lhe pediram oração Aqueles que choraram Na sua presença Pedindo ajuda Aqueles que você tem rezado Aqueles que são Da sua família Aqueles que são Seus vizinhos Que você conhece Apresente agora A Virgem Maria Pois ela é a porta Que nos leva Até Jesus E você possa apresentar Também Todos aqueles Que estão Sem força para rezar Que estão Desesperados Porque a Virgem Maria Traz a esperança Nos nossos corações E digam comigo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogério por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas levai-nos Do mal Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Antes de fazer A oração final Quero cantar Essa canção Que aprendi Ontem é ontem Amém Em homenagem A Nossa Senhora de Nazaré A voz que acorda A morte Fala em mim Estranca a fé Que invade o coração Se nos anunciam Que o menino Deus virá O povo já Prepara o seu lugar Belém Sem feita Toda Para esperar A virgem A virgem que trará Tão grande luz Senhora da Berlinda Ó virgem de Nazaré Também estou aqui Para festejar Eu sou fruto Desta terra Eu sou filho De Belém Trago as marcas Dessa graça Sou herdeiro Desde bem Regulhei a minha Arma Nos altubros Que aqui tem Eu já sigo Desta gente A ver Também A voz que acorda Ao norte Fala em mim Estranca a fé Que invade o coração Os sinos Anunciam Que o menino Deus virá O povo já Prepara o seu lugar Belém Se enfeita Toda Para esperar A virgem Que trará Tão grande luz Senhora da Berlinda Ó virgem De Nazaré Também estou Aqui Para festejar Eu sou fruto Desta terra Eu sou filho De Belém Trago as marcas Dessa graça Sou herdeiro Deste bem Mergulhei a minha Alma Nos altubros Que aqui tem Hoje o cílio Desta gente É meu Também E nesta hora Vamos fazer a oração final Para dar oportunidade O governo de Nossa Senhora de Nazaré Diga comigo Doce Doce Mãezinho de Nazaré Eu agradeço Eu agradeço imensamente Que humildemente Que humildemente Vos pedi Vos pedi Para você faz com toda a fé Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E antes Antes de fazer a consagração Eu queria pedir Por cada um Que está assistindo A essa live Eu queria apresentar A Virgem Maria Apresenta o nosso Pai espiritual Raimundo Valdemir Que é quem nos ensina A rezar Que é quem nos ensina A louvar Que é quem nos ensina A lutar Apresenta todos Que estão aí Nesse momento Que se recomenda As nossas orações Todos os servos De vida e de aliança Todas as extensões Todos os grupos De orações Pelas curas Dos doentes Por cada um Que colocou Seu nome aqui Por aqueles Que estão nos assistindo Por Xene Marques Que colocou aqui As caravanas As caravanas Da Nazinha Alegraivos Graças de Nazaré Nazinha Nazinha Porta do céu Nazinha da fé A ave cheia de amor Que vai na fé Filho de Nazinha Nós apresentamos Nós apresentamos Todos vocês Que estão aí Junto conosco Um abraço A todos os aniversário Vamos dar uma paradazinha Para retornar O Facebook O Facebook continua Então a gente vai cantar Enquanto Não saiam daí Voltem todos Tá certo? A voz que ocorre A voz que ocorre A voz que ocorre Os sinos Os sinos anunciam Que o menino Deus virá O povo já Prepara o seu lugar Belém se feita Toda pra esperar A virgem que trará Tão grande luz Senhora da Belinda Ó virgem de Nazaré Também estou aqui Pra festejar Eu sou fruto desta terra Eu sou filho de Belém Trago as marcas dessa graça Sou herdeiro deste bem Mergulhei a minha alma Nos outubros que a gente tem E hoje o sírio desta gente É meu também O sírio é nosso também O sírio é da chama de amor E eu queria que você Olhasse bem pra Virgem Maria Não é? Pra você poder fazer a consagração Agora junto conosco Sempre que eu rezo Essa consagração Eu lembro de seu Hudson Não sei porquê Acho que porque ele gosta Tanto dessa oração Não é? Sempre que eu rezo A consagração Do nosso Senhor do Nazaré Eu lembro dele Que a Virgem Maria Possa alcançá-los A sua família Todos aqueles de Belém Que são nossos irmãos em Cristo Os sacerdotes Padre Ederaldo Padre Assis Todos os sacerdotes que acompanham a comunidade Chamam de amor Diga comigo Senhora de Nazaré Senhora de Nazaré Da antiga raiz de Jessé Da antiga raiz de Jessé Da casa real de Davi Da casa real de Davi Descendente de São Joaquim Descendente de São Joaquim E Santa Ana E Santa Ana Sempre que há angústia Sempre que há angústia O medo e a solidão me abate O medo e a solidão me abate Me entrega em Teus braços Ó Mãe Me entrega em Teus braços Ó Mãe Como criança carente Como criança carente Em busca de alívio Em busca de alívio Carinho e proteção Carinho e proteção Mergulha em Teu coração imaculado Mergulha em Teu coração imaculado E consagro a Ti, querida Mãe E consagro a Ti, querida Mãe O meu passado O meu passado E todas as minhas lembranças E todas as minhas lembranças O momento presente O momento presente E todas as suas aflições O meu futuro E a vida eterna E a vida eterna Que Deus me reserva no céu Que Deus me reserva no céu O sacramento do batismo O sacramento do batismo Que um dia me recebi Que um dia recebi Me tornou filha de Deus Me tornou filha de Deus E filha Tua, Mãe Filha de Teu Fez-me também herdeira Fez-me também herdeira Do Seu reino Do Seu reino Por isso venho agora renovar Por isso venho agora renovar Diante de Ti Diante de Ti Ó Virgem de Nazaré Ó Virgem de Nazaré As promessas do meu batismo As promessas do meu batismo Para que eu possa ser fiel Para que eu possa ser fiel A elas até o fim de minha vida A elas até o fim de minha vida Peço a Tua intercessão Peço a Tua intercessão Junto ao Teu Filho Jesus Junto ao Teu Filho Jesus Doce Senhora de Nazaré Doce Senhora de Nazaré A Ti consagro A Ti consagro Agora Agora As minhas aspirações As minhas aspirações Meus projetos Os meus projetos Meus sonhos Minha missão Minhas realizações Minhas realizações Tudo o que tenho e tudo o que sou Tudo o que tenho e tudo o que sou Consagro também Consagro também Todos os dias restantes de minha vida terrena Todos os dias restantes da minha vida terrena Pedindo por eles Pedindo por eles A Tua intercessão E a Tua bênção E a Tua bênção matéria Para que sejam dias serenos Para que sejam dias serenos Cheios de paz Cheios de paz E de muitas graças De muitas graças Quero também Quero também Consagrar desde já Consagrar desde já Senhora de Nazaré Senhora de Nazaré O momento de minha morte O momento de minha morte Quando por Tuas mãos Quando por Tuas mãos Amparada pelos braços Amparada pelos braços E Teu esposo São José E Teu esposo São José Poderei finalmente Poderei finalmente Vê o Teu rosto Vê o Teu rosto Abraçar Teu Filho Jesus Abraçar Teu Filho Jesus Contemplar a glória do Pai E contemplar a glória do Pai Amor infinito Amor infinito Do Espírito Santo Do Espírito Santo Amém Amém Nossa Senhora de Nazaré Rogai por nós Meu irmão, que você possa deitar nesse colo de mãe Porque quem fica nesse colo Não perde a fé Nem a esperança Tenho certeza que vocês sabem cantar essa Então vamos cantar todo mundo Aí você de casa Conosco aqui Na minha casa O interessante é que Aproveite e olhe para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré Lá no Sírio A gente fica Em vigília, né Olhando para ela E pedindo a ela Aquilo que a gente precisa Sinta, meu irmão Como se você estivesse na comunidade nesse momento Naquelas cadeirinhas brancas Com a Virgem Maria lá em cima te olhando E que você possa pedir A graça de mais você precisa nessa noite Porque ela está conosco Porque ela está conosco É sírio, gente O sírio está acontecendo Porque o sírio está acontecendo no nosso coração Na nossa vida E na nossa casa E na nossa comunidade Então conte com a gente nesse momento Quando a vida faz nascer Nesse outubro Eu descubro Uma graça Bem maior Que me faz voltar no tempo E ser menino E ao som do sino Ver a vida amanhecer Ver o povo em procissão Tomando as ruas Anunciando que é sírio Outra vez Que a rainha da Amazônia Vem chegando Vem navegando pelas ruas de Belém Corda que avança O corpo cansa Só pra alma descansar É meu olhar chorando Ao ver O seu olhar em mim Tão pequenina Na berlinda Seguis a recorrer Flores de amores Que teu povo quer te dar Se você é possível Se possível Você se ajoelha Neste momento É a hora de chamar Ela como a merece Nesse refrão Que é tão forte pra mim Eu penso que pra todos vocês também Vamos se ajoelhar Vamos se ajoelhar Meu irmão E minha irmã Olhando pra essa imagem Olhando pra essa imagem Imaginando naquele colo Ali Você E você cantando No ouvido dela Porque é tão bom Quando a gente escuta Coisas Que nos Deixa alegre E eu penso Que você poderia fazer Isso Deixar a Nossa Senhora Alegre Pela sua fé Em casa Mesmo Porque não é só assistir Tem que participar Tem que viver o sírio Porque muitas vezes As pessoas lá no sírio Meus irmãos Não conseguem nem chegar perto dela E as graças são grandes E as graças são grandes E já que me falou no sírio Quando você for cantar Estrela sua mão na direção dela Porque é assim que faz Não é mesmo Não é mesmo É verdade Meu irmão Estenda suas mãos Com a fé que você tem Com a fé que você tem E vamos cantar pra ela Esse refrão Tão lindo e tão importante Agora Com o coração Com a alma Cantemos Ó Virgem Santa Teu povo canta Senhora 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 de Nazaré, tu és rainha e tens no manto as cores do açaí. E, ó Virgem Santa, ó Virgem Santa, teu povo canta, Senhora de Nazaré. Tu és rainha e tens no manto as cores do açaí. Olha só, quero partilhar com vocês, que vocês são muito obedientes. Deus seja louvado, que o amor de Nossa Senhora invada a sua casa neste momento. E lhes dê a paz, a paz que ela levou para Santa Isabel, a alegria, o amor, a felicidade no Espírito Santo. Porque eu partilho isso com vocês. É a primeira vez que, nessa live, na live, eu consigo observar os comentários. E eu estou vendo os comentários aqui na hora que foi pedido para que você se ajoelhasse. Os comentários pararam. Isso é fé. Fé. Deus seja louvado pela sua fé, meu irmão e minha irmã. Que agora participa dessa live, desse sexto cílio da comunidade católica chama de amor. Viu? Que alegria, que alegria, que Deus esteja com vocês. E vamos cantar. Soberana, tão humana, tão mulher, tão mão de Deus. Nossa raça, nosso sangue. Descendência que acolheu. O mistério encarnado. Continua se revelando. E é por isso que hoje é sírio outra vez. Vamos cantar. Soberana, tão humana, tão mulher, tão mãe de Deus. Nossa raça, nosso sangue. Descendência que acolheu. No mistério encarnado. Continua se revelando. E é por isso que hoje é sírio outra vez. Ó Virgem. Ó Virgem Santa. Teu povo. Teu povo canta. Isso. Senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré. Tu és rainha e tens no manto as cores, as cores, as cores do açaí. Ó Virgem Santa, ó Virgem Santa, teu povo canta. Senhora, senhora, senhora de Nazaré. Tu és rainha e tens no manto as cores, as cores do açaí. Agora você e ela. Faça o seu pedido. Deixe que as lágrimas corram do seu coração. Que seja o pedido mais profundo. Faça o seu pedido. Meu irmão e minha irmã. Nesta oração. Amém. Olhe para onde você está Ao seu redor Olhe pensar do seu lado Sua família Estenda suas mãos Aí onde você está Com fé Olhe para os quatro tempos da sua casa Onde você está E vamos consagrar Cantando essa bela canção Cante com fé Eu me consagro a ti Mãe de Deus e minha Cante, cante Eu me consagro a ti Mestra e rainha Eu me consagro a ti Mãe de Deus e minha Eu me consagro a ti Mestra e rainha Acaso não sabes Acaso não sabes Que sou da má corrada Acaso não sabes Mãe de Deus Tenho uma divulgada Só quem já foi órfã Sabe o valor No colo de mar Só quem já foi órfã Sabe o valor No colo de mar Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mãe de Deus e minha Eu me consagro a ti Mestra e rainha Eu me consagro a ti Mãe de Deus e minha Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mestra e rainha Acaso não sabes Que sou da imaculada Acaso não sabes Tenho uma divulgada Só quem já foi órfã Sabe o valor No colo de mar Só quem já foi órfã Sabe o valor Do amor de mar Salve rainha Mãe da misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salva A vós, bradando Os degredados Filhos de Eva A vós, suspirando Gementos Chorando Desde vários lágrimas E a voz Advogada Nossa Desses vossos olhos Misericordiosos A nós o veste E depois Desde que desprevo Mostrai-lhe Jesus Vendigo é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Vida e Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Amém Eu queria dizer Meu irmão A você Que a comunidade É uma obra em movimento Ela não para Não é? Então Pedir a sua ajuda Ajude essa obra Se você ainda Se você ainda não é sócio Da comunidade Nos procure Procure as extensões Se você não mora Na cidade da casa Mãe Procure os meninos Nas redes sociais E eu creio que alguém Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que a alegria do céu Será grande Porque você vai estar Ajudando a obra de Deus Não é dízimo Dízimo você paga Na sua paróquia É uma contribuição Para uma obra de Deus Nossa Senhora Quando a comunidade Foi fundada Pediu que Nosso pai fundador Pedisse a partir De dois reais Né? E a comunidade Você pode se associar A partir de cinco reais A partir de cinco reais Por mês Você pode ajudar Essa obra Que não é nossa Que é de Deus É verdade Meus irmãos Que alegria Que vocês Aqui participando Conosco Rezando conosco Nesse sírio De Nazaré Né? Da comunidade católica Chamada de amor Espero que Que as expectativas Dos seus corações Do seu coração Né? Seja atendida Pela intercessão dela Que é cheia de graça Né? Que pede E sabe bem pedir A Jesus Ela sabe Perdi E se você confiou A sua cura O milagre Sei lá O que você pediu Se você confiou Colocou nas mãos dela Tenha certeza Tenha certeza Que como Milhões de pessoas Que segue Andando De joelho De joelho Seis quilômetros Não é? É Que segue Às vezes Com Caso na cabeça Assim Desenho de casa Criança Criança Não é? E muitas Livros Na cabeça Livros Pessoas que fazem faculdade Pessoas que compraram caminhão Né? Os caminhoneiros Aí de plantão E é isso E nós queremos pedir Que ela visite Os médicos Os enfermeiros Todos que estão Ali de frente Os que não pararam Os que estão Nos supermercados Os que estão Os caminhoneiros Né? Sim Todos aqueles Que trabalham Em repartições Que não pararam Nós também queremos pedir Pela nossa igreja Né? Pelo nosso Papa Francisco Os nossos bispos Eu sinto o nosso bispo Aqui Dom Manuel E Dom Paulo Jax Da nossa Biosense Da Casa Mãe Você sinta o seu aí Nossos padres Nossos parocos O nosso aqui O meu paroco É Padre Wendel E Padre Cleverson Padre Fábio Não é de menos Mas é Padre Fábio Não é? Que você possa citar O padre da sua paroca E os padres que acontam A comunidade D. João Padre Paulo Padre Marcos Padre Assis Padre Deraldo Padre Tiago Né? E eventualmente É Padre Lázaro Que vai ser o padre Da nossa extensão Né? A paróquia da nossa extensão Padre Lázaro Também É verdade Né? Fica aqui Nós apresentamos A Virgem Maria Todas essas pessoas Né? Todas essas pessoas Nosso padre também Que nos acompanhou Né? No comecinho É Padre Tiago Acabei de falar Né? Já falei Não, mas assim É interessante Ajudou o nome Foi interessante É É É É Tá nos assistindo É assim É assim Eu sei É sempre o que vai assistir Depois ele vai assistir E é isso E é isso meus irmãos Eu quero Eu quero cantar Mais outra música Um abraço Encrando para o nosso Pai espiritual Raimundo Que a gente ama Tanto Que a gente ama Demais Porque é ele que nos ensina A amar Jesus Sim Sim, também as caravanas São muitas Muitas caravanas E o pessoal está colocando aí É As caravanas As caravanas virtuais Que eram muitas caravanas E eu vou citar Um monte das caravanas Para que você possa Viver o momento Quando a gente vai para a comunidade Nas caravanas Nem Que nos levam sempre Quem sempre Quem sempre organiza As caravanas aqui É nem E ele sempre Ele sempre nos ajuda Nas caravanas Obrigada Pelo seu sim Porque aqui nós vamos Lembrar agora As caravanas virtuais Sim Nem Sim Se não tivesse acontecido Na pandemia Era mais ou menos Cada caravana dessa Era dois ou três anos É Caravana da Nazinha Quem é da caravana Da Nazinha Caravana Alegraibus Caravana Graça de Nazaré Nazinha Nazinha Porta do céu Caravana Nazinha Nazinha Da fé Caravana A ave cheia de amor Vai na fé Caravana Ciro Comunidade Chama de amor Caravana Ciro Comunidade Chama de amor Caravana Da Imaculada Ave Cheia de graça Caravana Virgem De Nazaré Caravana Caravana Da graça Nazaré Nazinha Vou com Nazinha Caravana Da Nazinha Caravana Vai na fé Caravana Ciro De Nazaré Caravana Do amor Rainha Da Amazônia Caravana Graças De Nazaré Caravana Imaculada Conceição Caravana Ciro Outra vez Caravana Lírio Mimoso Caravana Mãe Da fé Caravana Do milagre De Nazaré Caravana Sírio Da comunidade Chama de amor Caravana Das bênçãos Caravana Mãe De Nazaré Caravana Nazinha Da fé Caravana Nossa Senhora Do silêncio Caravana Da família Caravana Nazinha Providenciai Caravana Vivenciai Sério Nazaré Caravana Chama de amor Belém Do Pará Caravana Chama de amor Belém Do Pará Caravana Sírio Do amor Caravana Comando Milagre Caravana Nazinha Porca do céu Caravana Mãe Da providência Maceió Caravana Cheia de graça E nossa Mãe Porta do céu Bahia Bahia Os pintos de Nazinha Da casa Mãe Também Vai na fé São Paulo Caravana De todos os lugares Não é? E eu acredito Que esse sírio Está sendo Maravilhoso É verdade Vamos cantar Vamos cantar Mais uma E aí Para a gente Encerrar Viviane Vamos lá Vamos lá cantar Quem é essa Que avança Como a aurora Devível Como o exército Em ordem de batalha Sem cantar Brilhante Como o sol Que Como a lua Mostrando o caminho Mostrando o caminho Só tenho Aos filhos Seu Minha alma Glorifica O Senhor O meu espírito Resulta Em Deus Meu Salvador Uma entre todas Uma entre todas Foi a escolhida Hoje tu Maria Serva Preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Os filhos de Maria De plantão Canta Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com seu povo Nossa Mãe sempre será Maria Maria Canta Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com seu povo Nossa Mãe sempre será Roda Roda pelos pecadores Roda pelos pecadores Dessa terra Roda pelo povo Em que seu Deus Espera Mãe Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Canta Corre de Deus Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com seu povo Nossa Mãe sempre será Maria 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 Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com seu povo Nossa Mãe sempre será Então eu quero cantar um abraço Para o nosso moderador André Olha aí Para o nosso moderador Vamos cantar agora Uma homenagem Um abraço para as intenções Para o nosso moderador Para o grupo de oração Os grupos de orações A intenção da Bahia O Maria Petrolina Os grupos de orações Em todos os lugares Onde a comunidade está Onde a comunidade chega Olha só Vamos fazer essa homenagem Para a Nossa Senhora E também Para o nosso irmão Nosso moderador André Que Não pôde estar ontem na live Nem aqui com a gente Mas Como somos um Vamos cantar Imaginando ele cantando Para nós não ser honra É A responsabilidade de grana Vamos lá Vós Vós Sois Filho Limoso Do mais suave Perfume Que ao lado Do santo esposo A castidade resume Juntos Juntos Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Mãe amor e de fé Mãe amor e de fé Se em vossos lábios divinos Se em vossos lábios divinos Um doce riso desconta Nos esplendor nos esplendor nos esplendor e nos rios Nossa alma ao céu se levanta Juntos Ó Virgem Mãe amor e de fé Mãe amor e de fé Mãe amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Vós sois a rir desde a hora de pedir aos esplendores Que a luz revela e glória Nas almas dos pecadores Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré E lá na celeste altura Do nosso trono de luz Dá-nos a paz e a aventura Ó Vosso amado Jesus Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Feliz Sírio! Feliz Sírio! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! 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 Nós obrigamos nos reunidos E continuaremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que o Sírio fique E permaneça na sua casa E na nossa comunidade E amanhã tem mais amanhã Amanhã é o terceiro dia do Sírio Extensão Bahia Extensão Bahia Nasinha vai estar fazendo lá A visita, né? O Sírio Então não perca amanhã Nesse mesmo horário Simultaneamente Facebook e Instagram Nossos irmãozinhos da Bahia Vão estar fazendo O sexto Sírio de Nazaré E aproveite, viu? Porque enquanto Nazinha vem Ela vai embora mais ou menos Meio dia, 11 horas E amanhã vai ter a noite Então o Sírio Vai permanecer até A noite de amanhã Fiquem na paz de Jesus E no amor da Virgem Maria Boa noite Feliz Sírio Oh Virgem Mãe amorosa Ponte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré En quem é isso é o primeiro E nunca é isso é o primeiro É essaória CO CLOUP Pode ser o primeiro